As Pessoas Mais Corajosas do Mundo E aí pessoal, como vocês sabem, infelizmente essa série maravilhosa chegou ao fim. Mas, em memória dessa série maravilhosa, eu criei aqui um compilado da série completa das pessoas mais corajosas do mundo. E pra você que é fã de verdade do canal, fica até o final que tem uma surpresinha. As Pessoas Mais Corajosas do Mundo As Pessoas Mais Corajosas do Mundo Parte 2 As Pessoas Mais Corajosas do Mundo Parte 3 As Pessoas Mais Corajosas do Mundo Parte 4 As Pessoas Mais Corajosas do Mundo Parte 5 As Pessoas Mais Corajosas do Mundo Parte 6 Mas, pessoal, agora eu vou dizer as notas de vocês, tá bom? Quem não quiser que eu fale, é só me avisar. Cacito é... Cacito, sua nota é essa aqui. Vamos mostrar. As Pessoas Mais Corajosas do Mundo Parte 7 É, professor, você esqueceu que eu estou em trabalho pra entregar. Ah, é mesmo. Peraí, você lembrou? É, e eu não fiz. As Pessoas Mais Corajosas do Mundo As Pessoas Mais Corajosas do Mundo Parte 8 Para, moleque! Ih, calma. O que você vai fazer? Vai me bater? Mãe! Ou chamar a mamãe é sacanagem. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? As Pessoas Mais Corajosas do Mundo Parte 9 Então, meu garoto, qual foi a última vez que você escovou os dentes? Tem mais ou menos, acho que uns dois. Uns dois dias? Anos. As Pessoas Mais Corajosas do Mundo Parte final Bom, pessoal, aí quem terminar de copiar já pode sair, tá bom? Cacito! Você já terminou de copiar? É, já. Mas eu nem terminei de escrever ainda. Ah, Pessoa, não tem culpa que você é muito lento, né? Quê? Cacito! É, ficou até o final, né? Então, se esse vídeo aqui tiver 15 mil likes, a série das Pessoas Mais Corajosas do Mundo vai voltar. Então, basicamente, só depende de vocês. E aí, vai deixar acabar? Tchau, tchau, tchau! E aí, vai deixar.